Cachaça faz coisa Calango tango no calango do balango Calango na barriga, uma filha pra criar Vai Vai seu gesto, anima Calango na barriga, uma filha pra criar Sai de sua casa, deixa ela sozinha Chega de casa, tá correndo Meu patão, tá papado, querendo Eu vou me dar uma mulher, o rabo não vou dar não Se a roupa morreu, o rabo não, seu patão Calma aí, senhor, seu mil quadrado Quando pode voltar, rápido, não vai fazer como eu Eu já vou, trabalha, molecada A gente tá tão pesado, né Comendo o rabo, até o rabo Vai Na rua, na rua, na rua, não fiava Agora eu amo, na rua, não fiava Agora eu amo, na rua, não fiava Agora eu amo, na rua, não fiava A mulher, e o barulho da mulher 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 Vai mais uma, Pormeis Rauê, 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 Rauê. E eu vim de andar por esse país, talvez se um dia me encontre feliz. Andando a recordação da terra onde passei, andando pelo sertão de os caminhos que eu deixei. Homem, chum, baixão, poeira e cavão, longe de casa e a saudade no coração, Rauê, 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 Rauê.